Como é que é pessoal? Eu sou o Moto e sejam muito bem vindos a mais um vídeo. Espero que esteja tudo bem com você, vá comigo que está tudo ótimo, também como não estar com este tempo maravilhoso que tens estado. Finalmente chegou o verão, pá para mim o verão, a melhor altura do ano sem dúvida. Não é só para andar de moto, é pá, prefiro muito mais calor do que frio. Então e aí agora estes dias têm estado mesmo bons 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 bons. Bem, como podem ver, não estou por Lisboa, não estou pela Caparica, vim passar este fim de semana a Santa Coma e aproveitei que estava um tempo para vir dar aqui uma voltinha. Ali que as pessoas estão à frente, quem é que está a ler? O meu pai é a minha mãe, estou na minha Duke, ou seja, na minha ex-Duke, na minha 125. Facto muito curioso, o meu pai e a minha mãe sempre odiaram motas, antes de andarem naquela o meu pai ele nunca tinha andado, eu é que sempre desde que era muito novo, chatejo, criei uma moto, criei uma moto, após 16 anos criei uma moto, eles odiavam, sempre tentaram convencer a não usar motas, os dois odiavam, não gostavam mesmo. No entanto, quando eu deixei de andar ali na 125, passei aqui para a 07, eu queria vender. Queria vender a Duke, queria vender no LX, pronto, um particular. No entanto, o meu pai na altura disse, ah, antes de vender-se, deixa-me dar aqui umas voltas com ela, para ver se eu gosto disso. Começou a andar ao pé de casa, começou a andar cada vez mais, depois a minha mãe também começou a andar com ele, pronto, agora andam imenso. Daqui a uns termos não admiro nada que o meu pai tira uma carta e compra uma moto também estando para andar. E onde é que nós estamos a ir os três? Estamos a ir à Serrinha do Caramulo. Para quem não sabe, eu sou de Santa Coma, é onde estou neste momento, e Santa Coma do Caramulo fica até bastante perto. São tipo quê? 30km, penso eu. Pai é perto, faz muito bem. Como está este tempo, apesar de ser de manhã e de serem, este relógio já sabem está mal, é mais uma, são 10 da manhã, já está um tempinho muito bom, já está muito calor, e por isso vamos dar uma voltinha aqui, nós os três, com estas duas motas, vamos dar aqui uma voltinha até ao Caramulo, e eu vou gravar para vocês. Por acaso tem muitas saudades ali na minha Duke, por um lado ainda bem que não a vendi que o meu pai ficou com ela, de vez em quando ainda dou uma voltinha para matar as saudades. Para que nós que andamos de moto, e também muito pessoal que adora carros também é assim, às vezes desfazemos-nos da moto, é para mim se eu tivesse mesmo que ir a vender, e se soubesse, é pá, nunca mais vou andar com a Duke, eu me gostei, eu me gostei. Claro que hoje o ritmo do passeio vai ser mais devagarinho, portanto por causa do meu pai, como é lógico, o meu pai ainda não tem assim tanta experiência, e também ele não gosta nada de usar, e eu também, meti aqui o novo pneu na 07, ontem fui trocar o pneu de trás, e ele ainda só tem tipo cerca de 30km para aí, portanto também não quero usar nas curvas, por causa que ainda pode ter alguma goma, mas vai ser mesmo só para descontrair. Como é que há pessoal que lhe diz, pode preferir o inverno ao verão, eu já não entendo. Ah, com o calor ali o senhor, certamente está-se a cansar mais do que eu. Por acaso antes dos meus 16 anos, antes de andar de moto, eu andava tanto de bicicleta, tanto, 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 tanto. E mais malta, pois olha, passámos todos para as motas, nunca mais andámos de bicicleta, nunca mais. Mas nós antes também éramos tolos, assim no verão, quando estávamos certo, sem capacete, senhora. Sem capacete. Então não é? Ai ai. Isto é que é um hotel, isto é bem recente. Deve ser um hotel, tipo, com departamentos, bem de giro. Já está ali o caramulo para onde nós vamos, pois é que o alcatrão em tom dela está todo ao remédio. Eu não tinha alcatrão para tudo. Então, o senhor mete-se assim. Não olha para os espelhos, nem nada. Uma daquelas é que era. Uma destas é que era. Está a tocar a 07 por aqui. Esse fio tem para passar, não é? O problema também é a Duke, coitado, ainda o estima com dois. O meu pai, para a experiência que tem e para o tempo que anda de moto, ele conduz muito bem. Só que por exemplo assim, nestas ultrapassagens, esse ele nunca arrisca. E faz, ele muito bem, atenção. Bora Jojo, bem pai, bora. Já estamos a subir bem, olhem aqui a vista que já se tem. E que é à direita. Quanto à altitude é que já vamos? 482 metros. Por acaso aqui esta zona está muito bem posicionada. É de um lado a Serra da Estrela. Claro que é mais longe, demora mais a subir. Mas também se faz bem, de uma manhã vai-se muito bem lá. Pois o Caramulo que é super perto. O Caramulo, só para dar uma voltinha, sobe-se muito bem o Caramulo e faz muito bem. Quem é de longe e um dia venha a dar uma volta aqui para esta zona, passa sinceramente tanto de moto como de carro. Acho que é imprescindível se vir aqui ao Caramulo. Da maior Serra de Portugal Continental é a Serra da Estrela. Nem sei se o Caramulo é a segunda maior ou se estou a dizer as neiras. Bem, se vier a dizer bem está aí a aparecer, se vier a dizer mal também está aí a aparecer. Olhem a vista que já se tem daqui. Lê ao fundo a Serra da Estrela. Sem dúvida que é a diferença e o que gosto mais entre aquela moto esta. Ou seja, o que eu aprecio mais não é tanto a velocidade máxima, que obviamente esta chega muito mais, não é? Praticamente o dobro. Mas o que eu gosto muito mais nesta, em comparação com a Duke, é a aceleração que tem. O disparo que tem é pá incrível, é incrível. Por acaso é bem bacano ter emitido isto a última vez que a vi não tinha. Que diz quantos quilômetros é que faltam e a altitude que vamos. Neste momento quase 800 metros. Ali à direita é o Museu do Caramulo, bem conhecido. Puxa! Aqui em cima está bem calor. Até sei que por acaso ia ficar mais fresco. Sempre que se sobe aqui costuma estar mais frio, mas por acaso está-se mesmo bem. E aí pedras, bora! Não faz esta zona tão gira! E chegámos! Agora nos vais ficar um bocadinho para trás, não é? Uma vez vim aqui com um amigo, já vim com uma data de amigos com 125, um amigo tentou fazer aqui uma cavalada, foi exatamente daqui, andando-se para o meio de chão. Se ele estiver a ver isto ele sabe o que é que é. Vamos agora parar aqui. Tchuuu! 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 Mílimo que eu faço é respec' Eu e os meus bros é só conecto Já não é pera o puto, ela é o ec Eu lhe dei-lhe gosto bem de leve Bem de leve, bem de leve Foi bem de leve Bem de leve, bem de leve Me muda leve Fazer cash, vou fazer grana Tenho os meus bros, peguei para a fama Eu já nem janto, nem vou para a cama Eu estou no estúdio, põe nela chama Eu é incêndo, já não me engana Para-te e santa, mas é tudo menos massa Bem, já tivemos a que aproveitar um pouco como já viram Agora vamos tentar para o sítio onde nós achamos que é o ponto mais alto O que é que esta seguida está mesmo a pedir? Eu estou no estúdio, eu estou no estúdio, eu estou no estúdio Bem pessoal, já está a vista ali em cima, ali sim era o ponto mais alto do Caramul Vista linda mesmo, mesmo, mesmo Matou-se aqui uma manhã, valeu-me muito a pena ter vindo aqui Agora é descer, descer aqui a serrinha Ir para casa que também já é meio-dia, já é meio-dia Para além da minha mãe ter que ir trabalhar, estamos cheios de fogo Eu pelo menos Ei pessoal, já estamos aqui a chegar ao fim, aqui ao fim do Caramul Espero mesmo que tenham gostado deste vídeo Espero que vos tenha entretido Já sabem, portem-se mal e até ao próximo Vim!